Olá Wendel, boa tarde, eu estou aqui na empresa Faz Junho, a gente vai falar da eleição da nova diretoria. Para falar sobre esse assunto eu estou aqui com o professor Hermerson, que é coordenador da empresa Faz Junho. Vem aí uma nova eleição, não é isso professor? Isso, nós estamos realizando o processo eleitoral da empresa Faz Junho para a nova diretoria, para o exercício de 2016 até 2017, e nós estamos agora no processo, nesse momento, com o período de inscrição das chapas. Que acadêmicos da FAE, do qual os cursos podem se inscrever para essa formação de chapa? Bem, para a eleição, os acadêmicos que estão cursando do terceiro período até o oitavo período do curso de engenharia de produção, incluindo contábeis também e administração, podem se inscrever e participar do processo eleitoral como candidatos. Fale aí algumas datas chaves de todo esse processo eleitoral. Certo, nós iniciamos com o lançamento do edital dia 5, último, agora desse mês. Temos o período de inscrição, esse período vai do dia 5 do lançamento do edital até o dia 13. Depois teremos dia 18 a publicação das chapas, que estarão viáveis e adequadamente, de acordo com o edital, prontas para concorrer ao processo de eleição. Depois temos um período de campanha dentro da faculdade da FAE, de 18 a 22, para que os acadêmicos possam fazer a divulgação das suas propostas de gestão nesse período que vem pela frente. Depois, dia 26, agora de abril, será o grande dia, o dia da eleição, onde todos os acadêmicos, do primeiro até o décimo período do curso de engenharia de produção da FAE, poderão estar exercendo a sua cidadania acadêmica, votando nos seus candidatos, que serão escolhidos, baseados, claro, nas propostas de trabalho para esse ano, que seria 2017, até 2017, que é o trabalho da nova diretoria. Professor, os alunos dos demais cursos também poderão votar? Não. A empresa FAE Júnior é um núcleo de estágio, de práticas, do curso de administração, do curso de contábeis, ciências contábeis, e também engenharia de produção. Então, são esses três cursos, são acadêmicos desses cursos, que vão poder, tanto se candidatar, aqueles que estão a partir do terceiro período, como também exercer o seu voto. Lembrando que, após esse processo todo, que se encerra com a eleição, a primeira etapa, no dia 26 de abril, dia 2 de maio é a data prevista para que eles sejam empossados e comecem a trabalhar em todos os projetos que a empresa FAE Júnior faz, na área contábil, na área de administração e também na área de engenharia de produção. Esse momento de formação de chapa é essencial. O que dizer para esses alunos que ainda estão indecisos? Qual a importância de fazer parte da empresa FAE Júnior, professor? Olha, toda instituição de ensino, toda faculdade, ela possui a empresa FAE Júnior. Aquelas que trabalham, os cursos de administração, enfim, de gestão. Então, possui a empresa Júnior. No caso da FAE, a empresa FAE Júnior, é de suma importância que o acadêmico, durante a sua vida acadêmica, participe da empresa FAE Júnior, porque é o contato, é o momento em que ele tem a oportunidade de estar em contato com o empresariado, com as empresas, com a indústria, com o ambiente de negócios, com o ambiente da própria carreira dele no futuro. E sem falar que toda empresa leva em consideração a importância do acadêmico ter participado de empresas Júnior, porque é o laboratório onde ele tem a oportunidade de viver as experiências na área que ele escolheu para trabalhar no futuro. Ok, professor. Então, para encerrar, reforço o convite para os acadêmicos. E lembrando aí dessa eleição que, com certeza, vai ser muito importante para a empresa FAE Júnior. Sim, então nós queremos convidar a todos, novamente, para participar desse processo. É um processo totalmente democrático, é importante isso. Eu tenho falado que é o exercício da cidadania acadêmica. Então, é importante que o acadêmico exerça o seu papel como acadêmico, votando, participando, porque a empresa FAE Júnior vai estar à disposição do próprio acadêmico que colaborou com esse processo de eleição, desenvolvendo ações que irão beneficiar a comunidade e proporcionar para ele o aprendizado no mercado ou para o mercado de trabalho. Ok, obrigada, professor. Então, está aí o ENDO. As eleições acontecem ainda este mês. A formação de chapa vai até amanhã, então os acadêmicos interessados já podem informar a sua chapa. E a gente vai ficar aqui na torcida para que essa nova diretoria só venha incrementar ainda mais a empresa FAE Júnior. Mais informações, claro, no nosso site, faionline.edu.br. Sou Yara Almeida com a imagem de Tiago Assis para o Jornal de Caxias. E a gente vai ficar aqui na frente.